Você sabia que existe um controle touchscreen do Mega Drive, igualmente a tela do seu celular? Mas onde ele foi lançado? Será que ele funciona bem? Saiba essas e outras curiosidades agora no canal do O Colecionador! Um dos maiores mistérios desse controle é se esse controle funciona perfeitamente no Mega Drive E hoje a gente vai descobrir, a gente vai fazer a prova real, né? E eu vou mostrar um pouquinho mais detalhadamente desse controle agora Começando aqui pelos manuais, né? Na verdade são panfletos, né? No meu ele veio três, eu não sei afirmar se tem mais panfletos dentro dessa caixa Pois o meu eu já peguei usado, né? Inclusive um deles se retrata como um manual, né? Aqui a parte da frente e aqui mostra como devemos jogar E não é com o dedo deitado, e sim com a ponta do dedo, né? Bem interessante, né? A proposta desse controle era evitar bolhas nos dedos Assim como mostra a ilustração da caixa Eu trouxe aqui em cima da mesa o controle Sega Genesis Só pra vocês terem uma noção de tamanho comparado ao controle touchscreen do Mega Drive Como a gente pode ver aqui de perto, ele tem o botão ABC E ele tem os botões vermelhos, que são o turbo individual para cada controle Esse botãozinho cinza aqui é o Start, tá? Repare aqui que ele não possui direcional, tá? Então é só você colocar o dedo e arrastar pro lado Mas será que essa função funciona perfeitamente no Mega Drive? Vai funcionar tudo travando? A gente vai descobrir Eu vou mostrar pra vocês agora a parte de trás desse controle Na parte de trás eu mostro pra vocês aqui, ó Que ele tem uma certa elevação, tá? Esse controle é um pouquinho mais alto que os demais, né? Foi produzido na Europa, distribuído na Austrália, em Portugal Em outros países próximos ali, tá? E esse controle foi fabricado na China, tá? Pessoas que tem a mão pequena vão ter uma terrível experiência Pessoas que tem a mão grande já sentem esse certo tipo de desconforto na pegada dele, né? Mas agora a gente vai descobrir se ele funciona o touchscreen perfeitamente Chegamos na melhor parte do vídeo Mas antes disso eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal do colecionador Deixar o seu like Porque isso vai me ajudar demais O canal tá em fase de crescimento E a gente vai ligar o Mega Drive aqui por um aplicativo Colecionador, como que você fez isso? Eu fiz... Eu fiz isso graças a tomada inteligente da Tectoy Quem quiser comprar uma pra ligar o seu videogame Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Então sem mais delongas, tá? A gente vai jogar aqui o jogo Sonic the Hedgehog 2 pra Mega Drive Será que o controle vai funcionar? Então, vamos testar aqui, ó Apertou o Start aqui, ó Controle touch screen do Mega Drive Start mais uma vez O Start tem que funcionar Será que o tempo de resposta dele tá agradável? Botão A, botão B, botão C Aí, ó, ó Traz, frente, mano Cima, ba... Olha que legal, ó Baixo, 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 baixo Cima, 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 cima Mano, tempo de resposta Simplesmente perfeito, pai Vale ressaltar Que a gente tem que obedecer a regra De lado manual Que só os idiotas leem o manual, né? E qual que é a regra? A gente tem que usar A pontinha do dedo, né? Então, emoções fortes podemos sentir, ó Olha só Ele acelera aqui tudo certinho Tempo de resposta, mano Tá simplesmente perfeito Eu vou testar um outro jogo aqui Sem ser o Sonic Porque o Sonic, ele é mais daquele jogo De você colocar pra frente e correr, né? Então não tem tanta precisão Será que... Olha, mano Perfeição Será que ele roda o Street Fighter? Então, sem mais delonga Vamos testar o Street Fighter Com o controle touch screen do Mega Drive Testando aqui agora Street Fighter 2 Com o controle touch screen do Mega Drive Olha só Lembrando que tem que ser a regra Do dedinho Da ponta do dedinho Vamos ver Mano, pra fazer Rolls aqui Opa, Hadouken Vamos no Hadouken Peraí, Hadouken Hadouken sai Vamos pular na diagonal Ó Vamos ver o Hadouken Vamos ver o chamado Rolls Chamando no Rolls Mano, funciona Mas você... Ah, tá É que como ele não tem... Como ele não tem a cruzinha Você tem que meio que se acostumar Mas sai perfeitamente, tá ligado? Tipo... É que você... Às vezes você fica fazendo muito no cantinho Você tem que começar do meio Tá ligado? Ó, Hadouken Vamos ver Viu? É que se você começar do cantinho Não vai Tem que começar meio que do meio Ó Vamos pulando aqui, ó Ele é meio dificil de se jogar assim Pra jogo de luta Vamos ver, ó Vamos ver Ah... Eu acho que a criança que tem um dedo menor Um dedo pequeno Ela consegue soltar, tá vendo? Chama no Rolls Chama no Rolls Ó Chamou no Rolls O bom é que você não vai acabar com o seu dedo, tá ligado? Chama no Rolls Uh Chama no Hadouken Chama no outro Hadouken Ah, mano Bom, então agora vamos para as minhas considerações finais Mega Drive tá no coração Joga Mega Drive Vem Joga Mega É muito foda É muito foda É muito foda É muito foda Uh Vem jogar Mega Drive Ah, rapaz Tudo que é bom tem um fim Isso, a salsicha tem dois Inclusive, ela nem tem dedo pra apertar Eu acho que esse controle foi feito exclusivamente para a salsicha Minhas considerações finais O controle, ele responde exatamente em tempo real Ele superou as expectativas E, cara, compensa demais ter um controle desse aqui Sobre jogo de luta, aparentemente, ele não desempenha muito bem Mas não é que o controle não desempenha muito bem É a pessoa que joga Eu joguei aqui algumas partidas, né Após a gravação desse vídeo E eu constatei que o controle, ele funciona muito bem Mas você tem que pegar uma manha dele Que como você vai dar um Hadouken, um Shoryuken Tem que ser um pouquinho mais preciso Ah, é você circular o dedo, né Dentro do D-pad ali Na verdade nem existe D-pad ali, né É touchscreen mesmo, né Mas, é... Se torna bem jogável Dá pra jogar sim Já em jogos de plataforma Com o Sonic, ele vai desempenhar muito bem Navegação de Everdrive também Vai ser bem legal, né Jogo de luta, você vai sentir um pouquinho Que vai tá faltando o direcional, né Então, meio que você fica naquela carência De procurar o direcional Pra colocar pro lado Sendo que seu dedo já está totalmente para o lado Então, acho que é mais de uma questão de costume Mas eu queria saber a sua opinião Enquanto isso, né Veja os últimos vídeos aqui do canal do colecionador Tem vários outros controles raros, né Não se esqueça de deixar o seu like Vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Mega Drive Um passado É agora Daáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau.